Isto devia ter um anúncio a dizer, por favor, não tirar fotografias, mas desta vez, palavra. Esta história não começa com era uma vez, porque na verdade eram muitas. Eram muitas e continuam a ser. Portanto, são muitas as vezes em que quando se fala de prendas, alguém diz. Os mais importantes do Natal não são as prendas. E é verdade, todos concordamos, mas hoje é de prendas que vamos falar. Mas não vamos esquecer que, e é verdade, sem as outras coisas, a que chamamos de valores e princípios, não teremos prendas. Ora então, a nossa história começa assim. Música Música Pois, estarão a pensar como aquele senhor ali é o fundo. Mas, amigos, ficaria muito mais com eles se tivessem outras coisas para os presidentes. Sim, também é verdade. Tem razão, senhor. Mas, repare, hoje é de prendas que vamos falar. Mas, não, muito tempo. Mas não nos vamos esquecer que, e é verdade, sem as outras coisas, a que chamamos de valores e princípios, não teríamos prendas. Música Ora então, a história continua assim. Música 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 Ora, aqui está. Às vezes, eram brutas e só muitas. Há coisas que não controlamos e que nos alteram nos planos. Neste caso, em que falamos de prendas, foi a mãe natureza que resolveu interferir no plano das nossas cinco planas lindas. Se calhar tínhamos respeitado a mais um bocadinho, não era? Era, eu sei nisso, está bem? Mas, Igor, será que as nossas pedras vão estragar? Se calhar não, porque sejamos ao momento em que os valores e princípios vão perceber a nossa história. Ora então, a história continua a continuar assim. Mas hoje a margem de estar Se que aprendas a história Vamos juntos chuprar Para a paz, para a nuvem Mas nós não vamos deixar Que as pedras se estraguem Vamos juntos chuprar Para a paz, para a nuvem Mas nós não vamos deixar Que as pedras se estraguem Vamos juntos chuprar Para de passar a nuvem Pois bem, agora as outras coisas que se falaram já apareceram na nossa história Até o senhor ali no fundo já sorriu E é tão bom sorrir, não é? E às vezes, ou várias vezes Até sorrimos com as pedras que nos dão E por que a nossa história fala de... 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 De superiores! De superiores, isso Vamos ver o que aconteceu Depois nos temos a ir por esta casa Sim, também nos teremos a ir por outras casas Enquanto hoje é de... Esqueçam E a chuva parou e foi por um tris Nada se estragou, eu fiquei feliz E a chuva parou e foi por um tris Nada se estragou, eu fiquei feliz Que a chuva parou e foi por um tris Foi bonito! Pois é, mas como a nossa história fala de... Pronto, já sabíamos, ok. Vamos fazer um experimento e... Subir! Claro, não esqueçam das... Oh, das coisas! Que são realmente importantes. Mas, viram! É a minha espécie! 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 é um dia que eu estou aqui é um dia que eu estou aqui é um dia que eu estou aqui e eu estou aqui FOOOOLE CLOUD Obrigada. 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 Obrigada.